Sem você sou só metade Sinto falta do seu beijo Tenho boca, pouco falo Tenho olhos, pouco vejo Sambém na cidade Comeu o cordão Ganhei na verdade A consagração, mas pra mim Foi só metade Faltou-me a sua mão Ande amor Vê se dá Pra voltar Agora A lua derramou Tristeza E a brisa que era uma beleza Esfria o coração que chora Tudo é mesmo Quando verso em verso Volta amor que é orar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto